Para realizar o sonho de comprar uma casa ou um carro novo sem comprometer o orçamento, muitas vezes a gente tem que pegar um empréstimo, não é? Com o governo, acontece o mesmo. Sempre que é preciso fazer uma grande obra, como uma ponte, um conjunto habitacional ou uma rodovia, ele recorre ao crédito. E o melhor é que esses investimentos ajudam a economia a crescer, gerando empregos, renda e desenvolvimento. Com isso, a arrecadação de tributos aumenta, o que facilita o pagamento dos empréstimos. Mas além de garantir o bom emprego do dinheiro captado, é importante que as dívidas adquiridas não comprometam as contas do Estado no futuro. Para isso, o governo de Santa Catarina adota uma política de endividamento prudente. Isso significa obter recursos com condições mais vantajosas e possíveis de serem pagos, sem sacrificar a sociedade. Quem cuida disso é a Diretoria de Captação de Recursos e da Dívida Pública da Secretaria da Fazenda. Ela busca as melhores condições e as menores taxas de juros entre todos os organismos de financiamento nacionais e internacionais. É ela também que administra o PAF, o Programa de Ajuste Fiscal do Estado. O PAF garante que os recursos do Tesouro sejam suficientes para o pagamento da dívida pública, sem comprometer os gastos em outras áreas, como saúde, educação e segurança pública. Tudo para garantir que Santa Catarina siga crescendo, com confiança no futuro.